O cara ali pegou, o cara ali pegou, o cara ali pegou, o cara ali pegou, o cara ali. Tem a conversa final, cadê o Red? Aí, ali ó. Falei que ia te passar, né? Eu vim aqui pra não bater o papo, cara. O papo reto, o papo final, qual que vai ser dessa daí que eu não vou ficar fugindo, não. Vai ficar fugindo, não? Sabe muito bem o que tu fez, né, Paulo? É o quê? O que que eu fiz? Cadê a placa, cara? A placa já foi removida. Foi removida depois de ficar... Aí, ó, 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 tem alguém lá embaixo. Isso é armação, mano. Vem pra cá. Não, não é armação não, não é armação não. Vem pra cá. Isso é armação, cara. Não é armação, não. E o cara que meteu bala aqui? Foi quem? Foi um mandado teu ou não? Foi Gil, cara. Não, eu comentei com ele, ele falou que ele era maluco. Falei, então prova. Achei que ele ia fazer alguma zoeirinha. Aí ele meteu bala, viado. Gil, você é louco. Paulo, eu vou passar a visão pra tu, Paulo. O Darima tinha comprado 100, ficou 30 aqui faltando. Tô no mototaxe aqui pro Paulo, viu? Sape a rádio aí, vocês já. Cara, eu vou falar um transparente. Eu quis fazer uma brincadeira, colocando ali um negócio de represa. Mas era pra ser um só, entendeu? Encheram. Eu acho que botaram demais. Você ficou bravo. E agora se tornou esse efeito borboleta. Mas sabe o que? Pra mim, o pior foi tu matar a porra do Puma. Irmão, se tu quisesse matar ele na rua, tu matava. Mas tu matou ele na frente da favela, na frente de todo mundo, mano. Tá ligado? O Puma. Tu matou ele na frente de todo mundo. E instantaneamente, um exemplo. Se eu matar esse cara aqui, outro cara vai me matar. Qualquer um que tu matar aqui, vão te matar. Só que eles não mataram por quê? Porque eu falei pra tu. Tá ligado? Tu não vai morrer, nós vamos fazer o golpe. Os caras da favela sabiam do golpe. E por isso que eles não te matou quando tu matou o Puma, mano. Aí eu broto a favela cheia de represa. Tá ligado? Pichada aí, riscando o nome da grota com placa tua. Tá ligado? Ainda por cima, tu matou o Puma, que é daqui do morro na frente de todo mundo, mano. Tá ligado? Eu sou teu brother? Eu sou. Só que eu sou patrão aqui também, mano. Eu tenho que tomar atitude minha como patrão também. Tá ligado? Uhum. Visão? Pode matar a hand. Eu não quero olhar. Olhou. Vambora. Eu cago maluco. Visão? Visão? Eu cago maluco. 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 Visão? Visão? Pode matar a hand. Eu não quero olhar. Hahaha. Foi o tecão da porra, mano. Visão? Pode matar a hand. Eu não quero olhar. Eu cago maluco. Eu cago maluco. Eu cago maluco. Batou, pô? Batou ou não batou? Nem tô vendo. Não, mano. O que que a Caju falou? Finalmente acabou o Paulo Amar. Mas Miamar vive. Nunca morreu. Matou ou não matou, pô? Hahaha. Caralho, velho. T Istant писou um seguinte, Tchau. Tchau, tchau.